A gente volta a falar sobre a vacinação, agora sobre a vacinação em Uberaba. Hoje será a primeira dose para profissionais de saúde. Deixa eu chamar a Juliana de volta, que ela tem mais informações sobre como será o trabalho desta terça-feira, Ju. Isso mesmo, como você adiantou, hoje o público que vai ser vacinado com primeira dose continua sendo dos profissionais de saúde, esse grupo que é numeroso e que vem sendo imunizado desde o começo da vacinação aqui em Uberaba, mediante nome na lista, e esse processo continua. Hoje os profissionais das instituições do Hospital Regional e da Medicina da Uniúbe e da UFTM, com os nomes na lista, serão imunizados com a primeira dose, especificamente na Funel, das oito e meia da manhã até as quatro horas da tarde. Para esse público é necessário levar o documento de identificação para que eles façam a conferência lá na hora, na lista. E continuam sendo vacinados também as pessoas que estão dentro da janela de vacinação para a segunda dose. Essas pessoas podem procurar tanto a Funel quanto a ABCZ, nos dois pontos do mesmo horário de funcionamento, das oito e meia da manhã até as quatro horas da tarde. E para a segunda dose é sempre muito importante levar o cartãozinho de vacina para que os profissionais possam, de fato, checar se a pessoa está dentro da janela para se imunizar com a segunda dose contra a Covid-19, Mônica. É tudo organizadinho, já no jeito, para facilitar a vacinação.